Hoje uma só perguntou pra mim Háquio, vendo tudo isso que está acontecendo Eu vendo tudo que eu tenho Eu pego minhas economias e vou pra um sítio Construo um rancho pra mim, fujo da pandemia e do apocalipse Se eu fosse um oportunista, né, como muitas pessoas me julgam Sem me conhecer As pessoas confiam em mim, essas perguntas Desesperadas Ela deve estar nos assistindo, é uma querida E ela pode estar aí de testemunha Eu disse a ela o que eu vou dizer pra vocês Protegendo a identidade dela Querida, guarde seu dinheiro que você juntou com tanto esforço Seja prudente Nós fomos colocados no crivo pra vencer o crivo Jesus não fugiu Ele continuou lá Quando fala pra fugir pros montes, pelo amor de Deus É a destruição, a destruição de Jerusalém que eu acabei de ensinar 70 depois de Cristo, micro apocalipse É uma invasão romana Sabe o que é uma invasão? Soldados entrando pra matar Aí tem que fugir pros montes mesmo Tá entendendo? Então por favor Há uma grande loucura De conspiratória na internet Não assistam essas coisas Se assistirem, por favor Tenham evolução pra saber lidar com essas coisas Filtrar, crivar Escrutinar Perscrutar Não faça isso Nós temos que ter o nosso dinheiro Continuar na cidade Influenciar a nossa família Ajudar as pessoas que precisam Nessa hora as pessoas estão desesperadas Porque os ex estão preparados pro pior É ou não é? Eu disse aqui Os pastores estão dizendo Ah, o suicídio Ah, e depressão Aí o Bolsonaro já tá aqui Não aguenta mais Chegou e disse Vão tudo pra rua Hoje aqui em Balneário Não sei como é que foi na tua cidade Mas hoje em Balneário aumentou 10, 15% O movimento Das pessoas que ouviram ele O Roberto Justus O Trump Mas as coisas não são assim Vou falar daqui a pouco Nós temos que ajudar essas pessoas Porque um ex Está preparado pro não Pro pior Do fenômeno Jó Quem lembra? Job A vida de Jó é uma metáfora Pro evoluído Pro bem e pro mal Estou preparado pro hexagrama O bem e o mal Nós estamos preparados pra tudo Mas eles não Eles só ouviram autoajuda Até hoje Coach PNL Positivismo Aleluia Vitorismo Profecia Quem está entendendo? Então nós temos que ajudar Nossa família Nossos próximos Nós não temos que fugir Nós temos que enfrentar Escreva aí Nós não temos que fugir Nós temos que enfrentar Nós somos colocados no crivo Pra vencer Então eu respondi Se você é evoluído Se você é evoluído Você não tem lado Mas Só por um instante Permita-se refletir E lastificar a sua consciência Um pouco Eu quero Eu quero que você reflita Tá? Você que aí é Pro Bolsonaro Claro Você pode me suportar? Posso Permite 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 que eu fale algumas coisas Permite-se Permita-se Porque Esse vídeo é subdividido Gente Esses meus vídeos estão Por conta da pandemia E do crescimento Atingindo muita gente Não sei se vocês tem visto Mas tem atingido Muita gente Então Gente nova Que vem julgando Sem entender Permita-se Primeiro A direita da Bíblia Está pedindo dinheiro Pensando na economia No mundo Em primeiro lugar Você pode imaginar Pessoas chegando Pro Bolsonaro Dizendo Escuta aqui O país vai quebrar E você vai ser culpado Por isso que ele tomou Aquela iniciativa Sem muito saber E foi pra TV Coloca aí Dinheiro em primeiro lugar Eu conheço Uma passagem 1 Timóteo 6 Original Original Vocês que são da Bíblia Da bancada da Bíblia Aqui ó Bíblia 1 Timóteo 6 Eu conheço Mateus Matitiaro 6 33 Em primeiro lugar o que? Na pirâmide de Maslow O que que vem em primeiro lugar? A esquerda nesse momento Quase sempre Antibíblia Está pedindo saúde Humanidade No mundo Por conta do oportunismo Ou pela visão mesmo Então nós temos Em primeiro lugar Dinheiro ou saúde Escreva aí Dinheiro Ou saúde Sabe o que que isso nos faz lembrar? O grau 105 Da Universidade X Quando Deus perguntou Para Salomão Filosofia Ou dinheiro Saúde Ou matéria Que triste hein? Direita da Bíblia Mas o argumento é de que morrerão do mesmo jeito E se não tivermos dinheiro Morrerão mais pessoas Mais pessoas vão se matar Vão sofrer Vão perder seus negócios Vão ficar doentes O país vai quebrar Vai ter desemprego É um argumento É um argumento Aparentemente sábio Só que Trump Bolsonaro e Netanyahu Só estão pensando em salvar Seus mandatos políticos As igrejas serão culpadas Pelas mortes Que acontecerão agora Pois apoiarão Bolsonaro E eu vou falar agora Para vocês o que vai acontecer no Brasil Pela sabedoria suprema Eis que eu vejo O Malafaia O Marco Feliciano O Macedo O Valdemiro O Silvio Santos Todos juntos Convocando O Brasil Na verdade ele só tem 30% da massa Convocando Para ir a Brasília Salvar O mandato de Bolsonaro Que está isolado Contra os governadores Perdendo todos os apoios Hoje até o apoio do Caiado Ele perdeu Porque outros sionistas De centro Estão querendo entrar Huck Dória Maia E até o Mourão Que está ali Preparadíssimo Afinal Quem realmente manda É o Paulo Guedes E o Mourão Mas o Bolsonaro Presta atenção Eis que eu vejo Quem aqui Eu ganhei da mãe do Roberto Roberto está aí Eu ganhei uma coisa maravilhosa Que é o Kombucha Tem alguém que cria em casa Lactobacillus Quem aí tem criação de Biologia de Lactobacillus Eu tive muito aquário Emerson Você tem aquário aí Emerson A bactéria do bem Isso é o que acontece Dentro de nós O probiótico Dentro da nossa barriguinha Tem que ter a bactéria do bem Por isso que não pode tomar muito banho Tem gente que acha que tomar banho Muito banho é bom É ruim Tira proteção Imunidade Quefir Quefir do leite Quefir da água Veja Esses bichinhos maravilhosos Que Deus fez Como é que a gente faz Para matar eles Para erradicar eles Tem que separar Não tem Vai separando 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 Tirando as condições Deles Gente é uma coisa Muito óbvia Se as pessoas Voltarem por causa Do dinheiro O que vocês acham Que vai acontecer Eis que eu vejo As igrejas Sendo culpadas Pelas tragédias Que vão acontecer Gente Que irresponsabilidade Que irresponsabilidade E olha o que eu vou dizer Pastores tentando salvar Bolsonaro em Brasília Pastores tentando salvar Trump nos Estados Unidos Os materialistas E os espiritualistas Se manifestarão agora Bem na hora da crise maior Do pico da pandemia Os dois países Decidem mudar Salomão escolheu A filosofia A sabedoria E teve dinheiro Se Salomão Tivesse escolhido O dinheiro Perderia tudo E morreria Sem nada Se Trump E Bolsonaro Escolherem O dinheiro Podem ficar Sem saúde E sem dinheiro Mas como eles São os sionistas Donos desse plano Caótico Que é o que em tudo Indica É isso que temos visto Desse colapso Proposital Financeiro Então nós Teremos grandes mudanças Por aí Ainda sobre isso Veja essa foto Que eu coloquei Bolsonaro imita discurso de Trump Ao falar do coronavírus Compare É incrível Mas o discurso do Bolsonaro Ontem É uma réplica Em outras palavras Do discurso de Trump Nos Estados Unidos Vaticano Mesmo com 4 casos De Covid Hoje O Vaticano Não vai suspender Atividades E eles Têm o que comemorar Pois o número De católicos Aumentou no mundo Agora são 1 bilhão e 300 milhões A maior religião do mundo Com 30% Dos fiéis do mundo Seguida do islamismo Com 23% Diz que O número de fiéis Cresceu Principalmente na África Eu falo África Com tanta tristeza E na Ásia Lamentamos Profundamente Vamos tentar salvar Nossos irmãos africanos Se você estiver Me assistindo Doutor Serpente Doutor Celestino General da Angola Que está conosco No X Não vamos permitir Que a África Seja escravizada Por esse império Papal romano Que eu acabei De ensinar aqui No vídeo Extraordinário Vocês viram? Diocleciano Maximiano O que eles fizeram? Renunciaram Como Bento XVI Em seguida Veio Constantino Francisco Da época Um só governo Um só império E o ecumenismo Para a hegemonia cultural E política Exatamente como é hoje Terremotos Desde que o coronavírus Começou a se espalhar No dia 31 de dezembro De 2019 Para virar o ano 2020 Uma onda de terremotos Está ocorrendo no mundo Vocês sabiam disso? A Rússia acabou de publicar Em seu perfil oficial Que teve um terremoto Terremoto com 7,5 Na escala Richter Nas ilhas da costa russa E foi o décimo terremoto Em seguida Desde que o coronavírus Começou Opa Terremoto Pode ser Pode ser Harp Os homens fazendo isso Mas quando os homens Fazem isso Tem sentido Esses sinais São naturais Sempre acontecendo É claro Mas é muito estranho Mas é muito estranho Esse ano de 2020 Esse ano de 2020 É muito Estranho Mas para quem é ex Não é Porque nós estamos Há oito anos Dizendo Vai começar a quarta Revolução Industrial Vem aí Vem aí O 5G Vem aí Carro voador Vem aí A reforma Vem aí As câmeras De inteligência artificial Vem aí O controle O fim da privacidade O filme The Circle Quantas coisas Nós temos Vaticinado Que vão acontecer agora Nós temos isso Na nossa capa Veja lá Eu abro esse programa Há oito anos Dizendo 2023 2026 2029 Quem já prestou atenção Pois é Isso que você está assistindo Inclusive É a contagem regressiva Que nós começamos Exatamente para isso Encerramento do programa Já se inscreveu Nos nossos canais Canal 4 Canal 5 Já seguiu Nossas páginas Facebook Instagram da Filosofia X Curtiu Compartilhou Comentou Adquiriu a Bíblia Original No portal X.tv.br Começou uma escola de Jesus Fez uma página com o nome Colou a lista Dos graus indispensáveis Cadastrou a sua escola No Google Maps Está preparado para o encontro De Chapecó Balneário Camboriú Criciúma Belo Horizonte Em abril Se tudo der certo E aqui em Balneário Nos oito anos de X Mas o que realmente Importa é que Você vê a imagem Do último terremoto Que aconteceu agora há pouco Na Rússia Incomensurável Boa noite O que é o mundo Do último terremoto O que é o mundo Acabou O que é o mundo 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 Que é o mundo O mundo Que é o mundo A Rússia Se inscreva no canal Se inscreva no canal